Fala galera do Razão Tricolor, hoje, domingo, dia 3 de março, o Fortaleza volta a campo e num jogo muito relevante, muito importante no quesito, não só de ver como esse time tá após o atentado, mas principalmente pela grana que isso vale, vale muita grana o jogo de hoje e o Fortaleza precisa, além de passar, pelo menos empate pra passar, que a gente já falou muito ontem, vou nem esticar essa baladeira aqui nesse vídeo, precisa focar naquilo que é o objetivo, o Voivoda, como diz o Marcelo Paes, todos os objetivos desde 2021, quando ele chegou, ele cumpriu e ele tem alguns objetivos pra cumprir nesse ano, e o desportivo fala muito com o que o Fortaleza projetou no seu orçamento financeiro, pra isso ser sustentável, pra isso ter relevância e muito mais, pra isso o Fortaleza continuar nesse momento de crescimento em que o Voivoda sabe que é que o clube continue, Fortaleza tem uma batalha diferente hoje, dentro de campo, que vai refletir muito fora de campo, então vem com a gente que eu vou explicar tudo isso pra você, e você vai entender tudinho, porque eu vou ser bem devagarzinho falando, pra você entender quanto que vale a partida de hoje, quanto falta de arrecador nessa Copa do Brasil, que paga muito, muito, muito bem, vamos lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo Razão, me chamo Danilo Everton, e você, se você não conhece o canal, chegou aqui de paraquedas, já peço pra você fazer o seguinte, ó, like, inscrição, sininho ativado, pra que toda vez que você tiver, se você gostar do conteúdo, toda vez que você tiver interesse de ver alguma coisa do Fortaleza, a gente vai aparecer pra você nas suas notificações. Detalhe, tem muita gente e outros clubes chegando no Razão Tricolor, e com muito respeito a gente recebe todo mundo, a gente fala de futebol no geral, todas as competições que o Fortaleza joga, a gente meio que já ainda fala de outros clubes, porque sempre o Fortaleza tem os seus adversários, então a gente não fala só do habitual lá no Fortaleza, tem que ver o outro lado, porque a gente conhece e entende que tem um time, tem um outro lado, tem um time, tem um elenco, tem um treinador que também se esforça todos os dias, e a gente tenta falar também nos outros clubes, com muito respeito, e a gente dá muito respeito a quem chega por aqui, então, se você é de outro clube, muito obrigado pela tua audiência, mas deixa o like, se inscreva no canal, pra gente continuar crescendo e chegar a mais gente parecido com o seu perfil, e se você quiser ainda ajudar ainda mais, ser um apoiador do Razão Tricolor, Moza Cazão e Conselheiro, três planos pra você ajudar a financiar este projeto aqui no YouTube. Falando, vamos falar de dinheiro? Então, estamos falando de dinheiro aqui, seja membro do Razão Tricolor, a gente espera, e seja sócio do Fortaleza também, porque é muito importante também, tá bom? Então é isso, o Fortaleza entra em campo oito e meia da noite, e eu não vou falar do quesito esportivo, quero falar do quesito financeiro. O Fortaleza, pra jogar a Copa do Brasil, deixa eu colocar aqui na nossa tela, o Fortaleza pra jogar essa Copa do Brasil, ele já recebeu 1 milhão e 470 mil reais, 1 milhão e meio, vamos arredondar aí pra gente ser basicamente, porque o Fortaleza tá na Série A, os clubes da CLB receberam 1 milhão e 312, e os demais clubes Série C, D e Sem Série, 787.5 mil reais. A segunda fase, a Copa do Brasil, lembrando pra você, né, que a Copa do Brasil é, você está na fase, você ganha. Você não ganha esse dinheiro só se você vencer o jogo, não. Se você perder, você ganha. Caso do, por exemplo, do Fluminense do Piauí. O Fluminense do Piauí já recebeu 787.5. O Retro, que já jogou essa Copa do Brasil e está esperando o vencedor de Fluminense e Fortaleza, ele já recebeu 787, e ele já recebeu por ter passado e já está esperando na segunda fase o Fluminense e o Fortaleza, 945 mil. Então, o Retro, por exemplo, ele já recebeu aqui 1 milhão e 800 mil reais pelas duas fases de Copa do Brasil. Isso pro time que tem um orçamento mais baixo, que tem a folha salarial bem baixa, é muito dinheiro, meu irmão, 1 milhão e 800, tu desbuiar isso em oito meses, é uma grana que você pode montar, fortalecer, investir em estrutura, tirar prejuízo, porque mais ou menos esses cubos também levam muito prejuízo e tudo mais. O Fortaleza já ganhou 1,470, por exemplo, o nosso quintal, 1,470 e se passar hoje do Fluminense, ele receberá 1 milhão e 785, que no geral vai dar 3 milhões e 200 e alguma coisa, quase 2 milhões e 300. O Fortaleza foi jogar, foi jogar um jogo só com o Fluminense, porque ele já recebe isso aí. Ah, se ele ganhar no retrô, Danilo, aí se ele ganhar no retrô, ele ganha 2 milhões e 205, entendeu? Então, pra jogar um jogo e passando, né, passando, o Fortaleza recebe mais ou menos 3 milhões e 200. Sabe o que é 3 milhões e 200? 3 milhões e 300? É o Cauã, o jovem jogador, volante do Fortaleza, que eu acho que até vai ser estourado hoje. O Cauã, ele foi menos que isso. Ele foi 2 milhões e 600, 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 por aí, ele é mais, foi mais barato do que jogar um jogo e passando esse jogo pra segunda fase da Copa do Brasil. Então, é uma competição que paga muito dinheiro, é uma competição que entrega muito valor financeiro a quem joga e a quem vai passando. O Fortaleza já esteve numa semifinal, recebeu muito dinheiro em 2021 e no final do ano ele foi também muito bem, porque ele ganhou quarto lugar e ele ganhou mais dinheiro ainda. foi pra Libertadores, aí o orçamento de 2022 foi muito mais alto, muito por conta dessa virada financeira de chave que o Fortaleza teve em 2021 pra 2022, exatamente por conta de ir muito bem na Copa do Brasil e também por, num ano de 2022, ter um orçamento de um time de Libertadores. Então, como eu disse que vale muita grana, esse vídeo vale muita grana, mas também vale muitas outras coisas, o Fortaleza no seu planejamento deve, eu não lembro de cabeça, mais oitavas ou quartas de final da Copa do Brasil, vamos dizer que é oitavas. Então, o Fortaleza precisaria passar três fases de mais a oitava. Última vez que o Fortaleza começou daqui foi naquele jogo contra o Caxias, que era o Enderson Moreira, em 2021, e o Voivoda chegou depois, né? Mas era o Enderson Moreira, o Luiz Henrique, o David, que tá hoje no Vasco, que foi do Inter, que veio do Cruzeiro, o DVD, né? Todo mundo conhece, fez o gol lá em Caxias e o Fortaleza passou. Depois o Fortaleza veio e o gol do Pikachu botou o Fortaleza na terceira fase, contra o Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. E aí foi uma escalada até chegar na semifinal e perder pro Atlético Mineiro. Teve uma goleada lá no Mineirão e voltou aqui só pra cumprir tabela. Ano esse que o Fortaleza foi sua melhor campanha na Copa do Brasil semifinal, sua melhor campanha de campeonato brasileiro. E o Galo, que nos enfrentou, que nos tirou, foi o campeão depois do campeonato brasileiro, não lembro se ele foi campeão na Copa do Brasil, mas acho que sim. Então o Galo também foi muito bem. Então, pra você ver, tomara que o Fortaleza chegue, mas é muito difícil. O campeão vai ganhar 73 milhões. Vocês sabem o que é 73 milhões? Mesmo uma época, quase a metade do orçamento do Fortaleza pra 2024. Então é uma competição que paga muito bem. Talvez, se o Fortaleza galgasse todas essas fases, chegasse a bater esse campeão, ele pagaria metade do seu orçamento de 2024 só com a Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil vale muito dinheiro. É a competição mais rentável do futebol nacional. O campeonato brasileiro é o mais importante, porque é aquele campeonato que você leva a segurança de um orçamento do próximo ano. Você tem os melhores times, você tem os melhores jogadores, você tem tudo isso. Mas a Copa do Brasil vale muita grana e esse momento do Fortaleza é muito importante. Então o Fortaleza já deu spoiler aqui, que o Fortaleza já chegou. O melhor campanha foi na semifinal em 2021. E o Fortaleza foi, no ano passado, eliminado pelo Palmeiras, nas oitavas, acho que foi nas oitavas de final, roubado no Allianz Parque em casa. A gente venceu com um gol do Pochettino, quem não lembra. E... gol do Pochettino não. Chute do Pochettino, bate na trava, o Lucero bota pra dentro 1x0. Mas não reverteu a situação de jogo naquele momento. Então é isso. Fortaleza pode comprar, vamos dizer assim, um Kauan, se vencer o jogo de hoje. Um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo que não é muito legal, principalmente o gramado. Torcer pra que o Fortaleza consiga passar, receber essa grana e mais ainda. Não sair com jogadores, como tu diz, porque é muito buraco, é um gramado ruim. Não tem gramado, é capim de burro que chama, né? Não tem gramado, não tem muita coisa, não tem muita estrutura. Mas é a arma que o Fluminense do Piauí tem pra tentar vencer o Fortaleza e eliminar esse time da Série A. Times grandes já caíram. O Cruzeiro, por exemplo, da Série A caiu pro Souza. Uma condição mais ou menos parecida de gramado. Só que no Souza choveu muito, então dificultou ainda mais a vida do Cruzeiro. E além do Souza, o Danilo, um jogador do Souza, fez dois gols. Um segundo gol, um baita, um gol, um golaço. O Cruzeiro saiu da primeira fase. Dito isto, não é Série A, mas o Curitiba cai pro Águia de Marabá, aquele Águia de Marabá. E também o América perdeu pro Maringá. Então, a Copa do Brasil é cheia de surpresinhas e o Fortaleza não pode vacilar, porque periga não sair classificado. Mas, tem todo um contexto pra esse jogo. Financeiro, importante, tranquilo. É importante, não tô dizendo nada não. Mas tem um contexto de um atentado e ver que esses jogadores vão estar ligados e vão fazer minimamente um jogo pra empatar. Porque 6x0 ou 0x0, como o Dr. Edson falou ontem na live do pré-jogo, é a mesma coisa, irmão. 6x0, Fortaleza. 0x0, Fortaleza passa do mesmo jeito, recebe a mesma grana e segue a vida na segunda fase pra enfrentar o Retro Dia 14 no Castelão. Se não, se perder aí, acabou com 1 milhão e 470. Então, vale muita grana, a Copa do Brasil é muito importante pro quesito financeiro, pro quesito orçamento, pra todo mundo aí que a gente precisa. Além de dar uma reforçadinha naquele caixa pra gente tentar a contratação até dia 7, até quinta-feira tem que contratar e registrar atleta. Tá dizendo que o Vargas já tá chegando. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que seja até anunciado, porque disseram que tá muito antecipada a situação do Vargas, do atacante, né? O Vargas, a gente falou um pouco sobre isso ontem, até desabafei. Veja o nosso pré-jogo, foi muito bom o nosso pré-jogo. E é isso, pode ajudar financeiramente e ajuda também na questão financeira, porque o Fortaleza foi fretado pra Teresina para voltar rápido, porque na quarta-feira já tem que viajar pra João Pessoa. Então, tem muito gasto e tem que ganhar muito dinheiro. Então, vale muita grana, vale muita coisa esse jogo único da primeira fase da Copa do Brasil contra o Fluminense mais tarde, tá bom? Ó, deixa o like, se inscreva no canal, faz a boa pra nós que estamos por aqui e vamos tentar entregar o melhor conteúdo possível pra você do outro lado, te informando de tudo dentro e fora de campo que o Fortaleza estiver envolvido, tá bom? Então, espero que você deixe esse like, se inscreva no canal e que mais tarde nós possamos falar de um jogo em que Fortaleza classificou. Se venceu, se empatou pra mim, votou pela classificação e é isso. Ah, é muito pensar pequeno, meu amigo, na situação do gramado, na situação que o Fortaleza passa psicologicamente, classificação é muito relevante e importante no jogo de hoje. Não desvalorize isso, porque vocês vão saber por quê. Porque muita coisa pode deslandar se Deus o livre e o Fortaleza não sai classificado hoje. O que adianta jogar bonito, cheio de coisa e não classificar? Hoje é classificação. Copa do Brasil, jogo de mata-mata. Precisa jogar bonito, não. Tem que fazer o resultado necessário pra classificar e vamos se embora. É isso. Até mais tarde. Pós-jogo, talvez hoje não vai ser ao vivo. Talvez seja também, pode ser. Mas talvez em vídeo a gente vai fazer o pós-jogo. Vai ter pós-jogo. Não se preocupe não, que a gente se encontra logo mais à noite, se Deus quiser, falando de uma classificação do Fortaleza. No mais, like, inscrição. Bom domingo pra você, pra sua família. Fiquem em paz e vamos, Lion, tentar buscar essa classificação hoje em Teresina. A galera do Leandro do Piauí vai gritar por nós lá, que o Adriano já te falou pra mim, o presidente lá da embaixada. Tá bom? Tchau.